Rapaziada, e antes de começar esse vídeo aqui, queria falar pra vocês que a Twister, você vê Twister aí, tá indo embora, certo? Novo dono dela é o Claudio, lá de Rio Grande do Sul. Ela tava no sorteio aí na rifinha, certo? Saiu no dia 1 do 12, de acordo com a Loteria Federal. Vou deixar tudo bonitinho na descrição do vídeo aí pra vocês. E ela vai lá pra Rio Grande do Sul agora, vai fazer o Claudio feliz, beleza? E rapaziada, já tá rolando uma pré-venda de uma nova rifinha, certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, de duas XRE, uma Adventure 2022 cheia dos festes, que vocês já estão ligados, e uma XRE Rally 2022 também, 0KM. Você que escolhe a Rally ou a Adventure, pré-venda, tá mais barato. Então clica no link da descrição do vídeo, beleza? Porque a Twister já tem dono, e é o Claudio lá do Rio Grande do Sul. Bateu, pegou, né, pai? Marcha, bora pro vídeo! Rapaziada, salve, salve! Olha o que acabou de chegar aqui pra mim, mano. Essa caixa aqui veio lá da RB motopeças, peças RB motos, certo? Pode pesquisar os caras aí no Instagram, que ele tem peça pra qualquer tipo de moto, fechou? Mano, vamos abrir isso aqui e vamos ver o que tem aqui dentro? Marcha? E a caixa é grande, hein? Quem sabe o que já tem aqui dentro? Vamos meter marcha aqui, vamos meter o estilete, mano. Como a caixa é grande, dá pra abrir tranquilamente, com a mão só. Sem muito suspense, rapaziada. Eu tava querendo muito isso aqui. Isso aqui faz parte do projeto, hein? Colocou o estilete aqui. Ah, ele não tá nessa caixona, mas não é um bagulho tão grande. Se liga. Ah, pego tanto de jornal, velho. Sai, jornal. Olha isso, rapaziada. Parte do projetinho aí da startinha. Pra deixar a startinha mais forte sem precisar mexer no motor. Isso aqui é uma camiseta, um short. Depois vou ver, certo? Vou deixar aqui do lado. E aqui é o precioso. Mano, se liga. Torbal Escapamentos. Dois em um. Ele é dois em um. Agora olha a ponteirinha. Quem conhece esse aqui? Esse aqui é poucos que tem, hein, mano? Aqui em São Paulo não é tão famoso. Mas esse aqui o pessoal gosta. Quase ninguém faz vídeo com esse escape aqui. E agora eu vou fazer. Já tinham visto esse aqui? Torbal Floripa. Certo? Olha isso aqui, mano. Ele é direto, papai. Direto, direto, ó. Consegue ver o outro lado, ó. Nossa, esse aqui. E é bonito, hein? Deixa eu pegar ele aqui assim, ó. Mano, olha o acabamento disso aqui, rapaziada. Que escapamento bonito, velho. Turbal Motorcycle Exaust. E, ó. Dessa vez veio com um selinho de segurança, hein? Os escapamentos estão saindo com o selinho, ó. Se a polícia parar, é só mostrar o selo. Tchau e bens. Nossa, mano. Cromadão. Que top. Que lindo, velho. Não vejo a hora de testar esse escape aqui. Vamos fazer o seguinte. Rapaziada, então vou estar fazendo a instalação desse Torbal Floripa agora, nessa tartinha 160, beleza? Vou mostrar pra vocês o som, como que vai ficar. E depois, nessa frente, até testo lá na rua. Mas aqui, pelo menos, a gente vai dar um cortão de giro, beleza? Mas antes disso, já deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. E clica no sininho e seleciona todas as notificações. Porque o YouTube não está notificando quem é inscrito em canais de moto, beleza? Também me segue lá no meu Instagram, arroba Tavares 160. Lá eu posto conteúdos exclusivos, beleza? Já está aqui na bala. Olha o Torbalzão aí, ó. Cromadão, daquele jeito. A curvinha dele. A gente vai unir os dois. Ou a gente também pode deixar para unir por último. Mas vamos colocar aí ele na moto. Já fui ali, já comprei também um anelzinho de vedação. Geralmente, eu nem coloco isso aqui. Geralmente, eu pego um pedaço de papel alumínio e faço isso bem caseiro. Mas hoje, deu vontade, fui lá e comprei. Já separei aqui as ferramentas, que só precisa disso, ó. Uma chave 12, beleza? Vamos meter margem. Rapaziada, bem simples. Só tirar um e colocar o outro. Eu vou soltar os prisioneiros, já. Aí. Soltar os prisioneiros, ó. Vou pegar a curva do meu canto. Liga. Cinco minutos para a tropa de casa, ó. Vou pegar um prisioneiro. Cinco minutos não, vai. Menos tanto. Fazer a tropa aqui bem rápido. Vem de trás. Coloca o parafuso de trás. Perder o parafuso. Vai tirar o chato. Se movimentar bem. Cinco. Tirei a fortuna. Deixe. Surar o escapamento. Cachorro perfeito. Coloca os prisioneiros para soltar. Essa parte aqui é o seguinte. O que eu faço? Uso um W dele. Um escape a dois em um. Coloca aqui o W dele. Vai entrar fácil. Ó. Se não entrar, ela vai entrar. Vai entrar aqui, ó. Apagando a estação. Vai entrar aqui, ó. Beleza. Afuso foi. Vem aqui. E aperta o prisioneiro. Um pouquinho de cada lado, ó. Não pode apertar um lado só. Aqui é onde vai dar o agente. Onde o escape vai ficar realmente. Um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Aí vem aqui e dá o aperto final. Bem estrangular também. Já é. Finalizado. Fazia até assim, então, que ficou o escape, ó. Já liguei a moto para dar uma esquentada antes, certo? Eu também dei um cortão aqui de giro, mas vou dar outro para mostrar para vocês. Mano, o barulho na lenta é tranquilo. Ainda mais que eu estou com o filtro e só sem o manguante. Só que ele é direto, mano. Só que tem umas lãzinhas de vidro ali, né? Olha o visual dele. Esse cromadão, mano. Bonito demais, ó. Não pega no stunt. Beleza? Esse protetor aqui, ó. Da stunt Race Brasil. Dá um salve lá no Instagram dos caras. Fala que veio por mim. Os caras desenrolam o protetor para você também, certo? Top. O que vocês acharam desse escapamento? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Torbal Floripa ou Fortuneira. Fortuneira canta mais, né, mano? Mas esse daqui também gostei, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Já. As vezes a gente vai começar a reclamar comigo. Vocês estão ligados. Eu queria dar uma voltinha com ela na rua. Mas, infelizmente, não vai dar. Por quê? Atenção. Não sei se dá pra ver daí Porém, tá garoando Então, infelizmente, não vai dar pra fazer um motovlog com ela Nesse escape ainda Mas, no próximo vídeo, com certeza Eu vou fazer um motovlog Bem raiz pra vocês, igual eu tô fazendo Com fortuna E aí vocês vão ver E eu queria mesmo, era a opinião de vocês, mano Deixo esse, ou deixo o fortuna Na verdade, eu vou testar pra ver se esse daqui Faz esse tartinha correr um pouco mais, mano Pelo que eu vi nos vídeos aí O fortuna se saia melhor Mas como eu peguei esse, eu quero testar esse Ainda mais que ele é longo Dizem que escape mais longo, dá mais final E escape mais curto, tem muito mais arrancada Eu não sei se isso é verdade Mas a gente vai testar na prática E aí, Rodrigo 011 Se prepara, hein, que a Star Turbo tá vindo como? Daquele jeito Então, rapaziada, esse é o escapezão Torbal Florimpa, vamos testar ele, né Vamos ver se a Star Turbo vai ficar na frente Dessa vez com esse escape Com o estralador, eu achei que ela tava muito xoxa, mano Com aquele Torbal desmiulado, estralador Eu achei que ela tava xoxa Com o Fortuna já melhorou bastante, mano Bastante mesmo Agora eu quero ver com o Torbal Florimpa Ela bateu 1000km Agora Eu vou até fazer um videozão pra vocês Já tá tudo no esquema, ó Nem 1000, na verdade Tem 944 E eu tô com o óleozinho dela aqui Só que é um outro video que eu vou fazer pra vocês Vou trocar o óleozinho dela Fazer a revisão de 1000 Só que eu vou fazer em casa Então, aguardem Pra vocês verem esse video aí Vocês vão ficar assustados, mano No que vai acontecer Dessa questão da Revisão zona de 1000 Beleza? Tamo junto Deixa o like aí no video Se inscreve no canal E é nóis Pra o fui